Olá pessoal, bom dia, boa tarde, começando mais um Jamboverso, quero ver o olá de todo mundo aqui no chat já. Hoje estamos com convidados mais do que especiais aqui para falar sobre Crônicas da Tormenta volume 3, certo, já vamos passar alguns recados, mas primeiro vou pedir para se apresentar então nossos convidados, começando com Karen Soarelli, bem-vinda Karen de novo. Olá pessoal, bom almoço para vocês, aqui quem fala é Karen Soarelli, eu sou escritora de literatura fantástica, autora de romances de Tormenta, autora de outros romances e enfim, escritora de literatura fantástica no exercício, né? Ah, e eu escrevi um conto sensacional para as Crônicas da Tormenta, eu estou muito empolgada e eu estou louca para falar sobre o processo criativo desse conto, porque foi completamente diferente dos meus contos anteriores. Já vamos saber então sobre o processo criativo e a Karen também, lembrando, é co-autora do Bebê Tormenta e o outro autor do Bebê Tormenta é o Guilherme, bem-vindo. A Hara Daxon. A Hara Daxon, verdade. Assim, a Hara Daxon talvez tenha 50% de chance de ser, né? Não, nunca torci tanto, menina, nunca torci tanto, não. Mas é pior, Caçara, se for menina vai ser a Hara Doctor, tipo, não vai falar isso mesmo. Bom, pessoal, eu sou o Guilherme Desvaldi e eu, como o Matheus disse, ajudei na fabricação do Bebê Tormenta. E eu também escrevi um conto muito legal sobre o qual eu quero falar agora, porque ao contrário da RPG, no conto os personagens fazem o que tu quer que eles façam. Tu não precisa apanhar sempre, às vezes dá pra ter uma vitória. E é sobre isso que eu quero falar, sobre pequenas vitórias. Perfeito. Bem-vindo, Gui, de novo. O legal que ele fala, às vezes dá, né? Nem sempre, às vezes quer escrever mesmo assim, o personagem não se dá bem, né? Também com nós aqui hoje, ele escreveu um conto em tamanho pequeno, mas incrível. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Trevisan, bem-vindo, Trevisan. Boa tarde, já deu meio-dia, eu sou o J.M. Trevisan e eu editei o Bebê Tormenta. Como é que é? Não, eu sou editor, eu dei o título, eu dei o nome do Bebê Tormenta, eu não fiz. Fiquei tranquilo, não estava lá, inclusive. Que bom. Mas eu estou ajudando a editar, né? Estou muito contente com o resultado até agora, antes de nascer. Sou J.M. Trevisan, é editora, eu não aguento falar isso. Sou editora da Revista Dragão Brasil, inclusive a Cine é Dragão Brasil. E é basicamente isso que eu faço. Eu escrevi um conto sem querer e ele foi parar no livro, olha só que legal. Você escreve um conto, tipo, e ele é bem pequeno. Tipo, vai ser o primeiro conto que vocês vão ler, porque, tipo, a hora que você fala, nossa, acho que eu vou ler o conto do Trevisan e acabou. Ah, que legal. Mas é aquelas coisas que o cara diz, ah, estava tão bom que nem vi passar. Exatamente. É essa a ideia, então. Mas, enfim, a gente já falou do conto Trevisan, não vamos ainda adiantar a nossa pauta. Viu, Trevisan? Trevisan se preocupa com a pauta do podcast da Dragão Brasil, também preocupa com a nossa pauta do Jumbo Verso. Aqui eu sou um mero escravo. Também conosco aqui hoje, bem-vindo, Marcelo Cassaro. Obrigado, gente, boa tarde. Eu sou o Marcelo Cassaro, eu já nem sei mais. Eu sou um dos autores de Tormenta, eu sou roteirista de quadrinhos, eu sou colunista da Dragão Brasil. Ainda consigo, por enquanto ainda consigo. Eu sou um dos autores do Novo 3DT, que está acontecendo também, está dando uma trabalheira. Eu sou um dos autores do quadrinho 20 Deuses, que finalmente completam o segundo volume. Olha aí. O segundo volume está... Teve apenas um atraso de nove, dez anos. Não, não faz tudo. Foi tipo uns oito. Ah, tá. Não, foi tipo duas copas. Fala assim, duas copas do mundo. Duas copas do mundo. E aí ele percebe, daí, quanto tempo foi. Ah, é verdade. Aí foram só duas, então parece menos. E eu também tenho um conto no Crônicas da Tormenta 3, que eu espero que não me perguntem do processo de produção, porque eu não lembro, faz muito tempo. Por favor, essas coisas são com a Karen, ela sabe todas essas mecânicas, todas essas metodologias. Eu faço tudo de qualquer jeito. Não, mente. Mente que o leitor acredita. Eles gostam da gente. Ah, é verdade. Foi planejado desde antes. Isso. Meu Deus, desde antes. E aqui, essa parte é verdade. Aí, ó, tá vendo? Essa parte é... Tudo bem, depois eu não vou gastar os... Gastar a produção agora, depois a gente fala sobre... Isso aí, daqui a pouco falamos. Alguns recadinhos, pessoal. Então, antes de nós começarmos aqui o nosso papo sobre Crônicas da Tormenta Vol. 3, vocês estão vendo aí na tela, estamos com uma promoção, então, aqui na Jambô até o dia 30 deste mês, certo? Gastando mais do que R$100, compras acima de R$100 em produtos físicos. Ganha gratuitamente um pôster, pessoal. Olha aqui, ó, temos alguns exemplos de pôster. Tem o da Senac contra o Paladino, temos o da Chivara, certo? O pôster da Leitore em compras acima de R$100. Além de, lembrando que temos frete grátis. Compras acima de R$100 de produtos físicos, o frete fica por conta da Jambô Editora, sai do bolso desse rapaz aí, o Guilherme Desvaldi, ele mesmo paga o frete. Então, para aproveitar e comprar produtos físicos acima de R$100, vai levar gratuitamente até o dia 30 deste mês um pôster aleatório. E o legal dessa promoção, então, que entrou no ar ontem, é que é cumulativo. Então, quem comprar R$200, vai receber dois pôsteres aleatórios. Então, tem Dragon Age, tem Tormenta, tem vários pôsteres aí, certo? Então, aproveitar essa promoção, já está no ar. É só comprar no site lá, automaticamente vai ser incluído, então, no nosso carrinho de compras, no nosso baú do tesouro, os pôsteres aleatórios, certo? E o Crônicas da Tormenta 3, que nós estamos falando, está em pré-venda. Vocês podem adquirir. Está aí o link no nosso chat. Entrem lá, certo? E vou começar perguntando, então, justamente sobre os contos que estão presentes, os quatro que escreveram para nós contos. Vou começar perguntando para a Karen, então, se está empolgada com o conto dela. Karen, no teu conto, que tu tem aí no Crônicas da Tormenta 3, ele tem um processo, ele tem, na verdade, uma estrutura diferente, tem algo meio rítmico ali, um caráter de poesia, de teatro. Como é que funciona isso e que dica tu daria para quem quer escrever algo nessa linha? Então, para começo de conversa, esse conto meu, o meu conto se chama Um Espetáculo para o Dragão Rei, e ele fala justamente sobre o planejamento de um espetáculo. E, a princípio, eu não ia escrever esse conto. A princípio, eu ia escrever outra coisa completamente diferente, que eu comecei a escrever, e quanto mais eu escrevia, menos eu gostava, não estava dando muito certo a história. Até que eu descobri que o problema é que eu estava detestando o protagonista. Ela era muito, assim, Marsu, fazer tudo certinho e só ia com o vento. Aí, eu falei, não, vou deixar para escrever essa história depois. Eu podia matar ela no final. Era uma opção também. É, nesse caso, não dava. Assim, eu sou uma apreciadora de matar personagens, especialmente no final, mas essa eu não tinha para matar. E aí, eu falei... Bom, eu matei ela na questão de que ela nunca foi escrita, então ela foi para o limbo das ideias não feitas. Foi uma morte bem cruel, na verdade. Realmente cruel. É interessante porque isso é tipo aqueles... É, os personagens não nascidos, né? Esse conto... Eu sei porque eu acompanho as lamúrias da Karen. É uma história bem interessante, mas não rolou, pelo menos por enquanto. E aí a galera nem fica sabendo, né? É tipo, o pessoal sabe das coisas que funcionam, mas... Tem muitos contos, muitas histórias que não vemos o dia. Eu tenho uma biblioteca inteira cheia dessas aí. Olha, então, pessoal, quem sabe se a gente ficar enchendo o saco todo dia nas redes sociais da Jambô, em todos os meios de contato, um dia não saiam Crônicas da Tormenta, projetos arquivados. Enche o saco não. Ou se encherem bastante o saco, aí que eu pego raiva mesmo e aí que eu não faço tudo. Guarda mais do fundo ainda. Não precisa encher o saco, manda um pix. Manda uns pix. Ah, sim. Não tem incentivo maior, né? Maior incentivo é a conta paga. Vou criar o financiamento coletivo recorrente do conto eu nunca saí do Dakara. Aqui, ó, Karen, o Vitor Luck comentou aqui no chat, ó. Esse conto Dakara é um espetáculo para o Dragão Rei. Já temos o primeiro trocadilho aqui. Mas vai lá, continua falando então para nós sobre o teu conto. Eu vou perdoar o Vitor Luck só porque ele disse que quer dar um presente para a Hara Daxon e eu digo que eu pretendo fazer um chá de bebê online, então fiquem de olho. Vitor, dá um nome de verdade para ele. Eu vou anunciar o nome de verdade no dia desse chá de fralas. Só que primeiro eu tenho que ter onde guardar as coisas, então vai demorar um pouquinho. E aí, voltando ao conto, o dia em que esse conto existir vai ser outra personagem. Então essa, realmente, ela teve uma morte terrível e adeus até nunca mais. E aí eu estava super envolvida com o mestrado. Eu estou fazendo o mestrado em escrita criativa na PUC. PUC Rio Grande do Sul. E eu falei, eu não vou dar conta de tudo. Deixa para lá, eu vou ficar de foda desse grande peso da tormenta. E eu fiquei chorando porque eu não queria ficar de foda. Mas eu falei, vou estudar porque afinal de contas eu quero terminar esse mestrado. Não adianta entrar se você não sair. E fui fazer o mestrado. Feliz da vida. E cheguei no mestrado, tinha uma disciplina que é da teorias do drama. E aí eu fiz a coisa mais maravilhosa do universo, que é resolver dois problemas, porque eu não fico com eles, com um texto só. Eu escrevi o texto para o... Eu tinha que escrever um texto de encerramento, um trabalho final do semestre. E eu falei, e se eu fizesse texto de encerramento, hein? E o que acontece? Eu tinha lido... Eu li vários textos... Vários... Como é que fala? De dramaturgia, né? Várias peças ao longo do semestre de querer o drama. E eu gostei muito, me apaixonei por um que era Ocid. Eu não lembro o nome do autor. Parabéns. Mas ele era inteirinho rimado, escrito com dodeca sílabos, que, de acordo com uma professora, é o verso mais erudito e blá blá blá. Eu não me importo em ser o verso mais erudito, eu gosto de versos que funcionem e ponto. Eu adoro histórias com métrica, com rima, com ritmo. E eu me apaixonei por essa história e falei, eu vou fazer uma semelhante com essa daqui. Fazer uma que use a mesma sonoridade, o mesmo ritmo. E aí eu estudei um monte de dodeca sílabos, inclusive tem dodeca sílabos que tem treze sílabas. E aí lá vou eu, atrás do meu professor de poesia. Note-se que é o pessoal das humanas, né? Dodeca sílabos. Porque em vez de deixar a Karen por último, né, que é uma escritora de verdade, que pesquisa, desculpa, não. Bota ela primeiro, aí depois a gente vai dar a nossa explicação picareta e aí vai ficar, tipo, parecendo uns tontos. Ah, mas é que, ah, Trevis, é o Sérgio Consola e depois eu falo do meu conto de lutinha e aí qualquer coisa vai aparecer erudita perto disso. E eu só queria, enquanto a Karen fala, às vezes eu vou estar com a cabeça baixa aqui que eu estou anotando umas coisas, mas não é que eu não estou prestando atenção, é que eu estou vendo o chat e eu estou anotando as sugestões de nomes para a Hara Daxon. E por enquanto, já tem duas. Arsenausson e Arseneusson. Arseneusson foi meu. Arseneusson? Foi meu, que eu achei que poderia agradar o caçado. Pois é. Já que o caçado não gostou da Hara Daxon, talvez ele goste do Arseneusson. Não, cara. Como é que ele vai reclamar disso? Arseneusson vai ser a identidade secreta do Arsenausson. Ele adotou o nome de Arsenausson porque ele se chamava Arseneusson. Ele logo percebeu que não ia rolar ele ser o maior vilão de arte, eu chamando Arseneusson. Não, foi ter que dar um jeito nisso. Ah, mandei nomes femininos também. Tá. E aí eu descobri que tem dodeca-sílabas de três sílabas. É porque é o seguinte, um dodeca-sílabo nada mais é do que dois hexa-sílabas juntos. Então são dois versos... Ah! Agora sim. São dois versos de seis sílabas. Só que o que acontece? Você pode contar as sílabas poéticas na última sílaba tônica. Então às vezes tem uma sílaba átona depois. Aí quando você junta os dois versos, às vezes essa sílabazinha átona no meio, meio que transforma o negócio. Você vai contar com três sílabas e você fala, como? E aí eu fui atrás de outro professor e falava, oi professor de poesia. Eu tenho que fazer um trabalho de drama e eu tô passando por um drama terrível. E aí ele me passou uns livros explicando como é que faz dodeca-sílabo, como que conta, blá blá blá. E aí eu fiz dodeca-sílabo. Eu adorei. E é muito legal porque, assim, às vezes tem uma personagem que tá falando... Eu vou ler um trechinho pra vocês, vai ser? Às vezes tem uma personagem que tá falando e aí ela meio que fala assim, ah, é o verso no meio e outro continua e complementa a rima anterior. Faz sentido. Tá todo mundo muito quieto. Explicando assim faz sentido, né? A gente tá tentando entender. É, exato. Tá todo mundo na área confusa, sabe mesmo da na área confusa. A última vez que eu estudei separação silábica, eu acho que eu tava na segunda série, a professora ensinou assim. Quando vocês querem separar sílabas, vocês vão batendo palma. Silaba. Assim. Isso é a minha tese. Eu comprei de state of the art. Assim, a coisa mais elevada que eu tenho em separação silábica. Dodeca, sílabo. A minha escola de separar sílabas, como eu venho de quadrinhos, é não separe. Porque você só pula, corda pra linha de baixo, as linhas dos quadrinhos são curtinhas, evite separar sílabas. Até porque fica feio o quadrinho. Com cu. Falava quebrada. Então, não separe. Olha, se serve de consolo, eu ainda bato palminha. Vê pro texto, Karen. Ou seja, Gui, a Karen apenas evoluiu o processo, mas ela mantém a base da palminha ali. Claro, porque é a base de tudo, né? Os fundamentos da poesia. Então tá. Sobre o que que fala o meu conto? Isso aí é algo que não foi divulgado ainda. Eu vou falar agora. Pode falar aqui. Por favor, estamos todos esperando, ansiosos. Olha, o pessoal falou, ansioso pro lerês. O Emerson Xavier. Vai lá, Karen. Esse conto é sobre um bardo que chega no Dragão Rei e leva pra ele um espetáculo que ele escreveu. Um espetáculo, assim, algum... Eu já vou deixar aqui uma versão For Dummies que é. É um espetáculo que foi... Encomendado. Lembrem-se disso quando estiverem lendo. Espetáculo encomendado. É importante isso. O que a Karen quer dizer é que pode ser que exista fake news em Arton. Tipo, mas qual Dragão Rei? Pode ser. Qual Dragão Rei? Qual Dragão Rei vocês acham que é? O único que... Opa, não. Não é isso que eu quis dizer. Enfim, o bardo chega lá pra se apresentar. Obviamente, para Scar, o Rei Dragão. E ele leva um espetáculo que fala sobre a Chivara. Fake news. Fake news. É maravilhoso. Adorei escrever isso. E aí ele fala sobre uma ocasião em que a Chivara tinha acabado de dar à luz. Nada a ver com a minha gravidez. Eu não estava grávida na época, tá? E ela começa a conversar... Eu vou ler o comecinho pra vocês. Ela começa... Tem uma Clériga de Lena ao lado dela. E a Clériga de Lena está super feliz que o bebê nasceu. E eu vou ler o trecho da Clériga de Lena. E depois eu vou ler a resposta da Chivara pra Clériga, tá? Então, vamos lá. Ah, já deixo claro que se tiver algum doutor em poesia, eu leio poesia que nem criança, porque é o jeito mais divertido de ler poesia. Então, não mente em saco. Ó, declamar é divertido. Vamos lá. Louvada seja a Lena, que hoje nos abençoa. Com saudável criança, forte, corada e boa. Toda vida é bem-vinda, mesmo a inesperada. A princesa guerreira de escudo e espada, quem diria é hoje mãe de viril rebento. Condenada a desonra desde seu nascimento. Filho de não se sabe quem, portará o fardo. Ser filho de Chivara, mas não mais que um bastardo. Porém, Lena não julga sangue ou ascendência. Despeja suas bênçãos e sua influência. Sobre o recém-nascido e a progenitora. Que terão uma estrada tão desafiadora. A deusa está conosco, ela se faz presente. No leito improvisado desta parturiente. E ela deixa clara qual é a sua vontade. Que a criança se crie, mesmo em dificuldade. Fidalgos se incomodem, envio pequenez. Para multiplicarmos é que o mundo nos fez. Não importa o que nobres, desprezíveis dirão. Chivara deu à luz a um robusto varão. Mãe e criança, juntos haverão de enfrentar. Trebuque sua corte. Aí entra Chivara. A corte? Nem pensar. O que está dizendo? Mas que péssima ideia. Submeter minha menina a odiosa plateia. De vassalos babões e suas damas boçais. Que avaliam o filho ante o dote dos pais. Que dirão de um infante. De pai desconhecido. Filho de uma princesa ainda sem marido. Não é justo o destino a um bebê indefeso. Encontrará na corte. Não mais do que o desprezo. Sendo eu a herdeira. Pense bem, Isabela. Poderão até mesmo me tirar da tutela. Que os deuses me perdoem. Para lá nós não vamos. Porém, fique tranquila. Eu já tenho outros planos. Palmas, palmas. Quero todo mundo usar a hashtag ali agora. Que eu quero ver. Hashtag Karen Poetiza. Aqui no nosso chat. Muito bom, muito bom. A gente tem que fazer uma live com a gente interpretando os personagens. Eu faço o Scar. Nem sei se o Scar fala. É claro que o Scar fala. Eu posso fazer o Scar. É, não sei. Quando estavam perguntando qual o Dragão Rei. Tu disse que o único que presta. Teve gente no chat que rapidinho escreveu o Tarso. Cada um, cada um, né? Agora vou ter que escrever o outro espetáculo para o Tarso. Perfeito. Lembrando só que você estava comentando antes sobre fake news dos Bardos. O Dela está aqui no chat. Aqui falou, ó, fake news é a base do poder de um bardo. O bardo é o zip zap de Arton. Isso aí, muito bom. Tá, cara, então. Toda essa explicação que tu deu para nós. A gente está tentando entender ainda. Assimilar essa ideia do decacílabo com 13 partes. Mas se alguém fosse louco o suficiente para querer escrever algo similar. Alguém aí, pretenso escritor ou já escritor, escritor, enfim. Que dicas tu daria? Tem algum macete para ajudar aí? Vamos por partes. Assim, eu, particularmente, como gosto pessoal, e eu sei que tem gente que concorda comigo, eu não gosto de poesia em verso livre. Eu não gosto de poesia sem rima, verso branco. Tem quem goste, enfim, não é para mim. E eu não faço. E eu não vou dar nenhuma dica para esse tipo de coisa. Até porque é uma coisa muito, enfim, livre. Mas agora, quando pessoas como eu, que gostam de rima, gostam de métrica, gostam de, enfim, escrever dessa forma, para a comandante conversa é muito importante você ler bastante. Ah, a gente sempre começa com essa dica, né? Entendam que antes de escrever essa peça que o Scar está recebendo, eu me inspirei muito em uma peça que eu tinha lido, que é um livro inteiro. Enfim, eu passei um semestre inteiro só focando em peças e como elas são escritas. E antes disso, eu passei dois semestres estudando poesia. Então, o primeiro ponto é, saiba onde você está entrando. Se você nunca leu um texto desse tipo, não tem como você fazer. É impossível você fazer uma coisa que você não sabe como que é. E o segundo passo é ler como um escritor, né? Não adianta só ler e achar bonitinho. No momento que você quer fazer, você tem que estudar aquilo. E eu recomendo fortemente você ter na cabeça qual é a história que você vai contar. Porque, como vocês podem ver aqui, a história já começa com um conflito. A chivada deveria voltar para a corte. Mas ela disse, não, não vou de jeito nenhum. Afinal, esse filho é um bastardo, o que ele vai fazer na corte? Então, a partir daí, ele já tem um... A Isabela vai discordar e tudo mais. E chegam outros personagens que trazem mais problemas para serem resolvidos. Então, é muito interessante você lembrar que a forma é muito importante. É muito legal lidar com ela, mas você tem que pensar qual é o conteúdo do que você está passando. Eu não aguento aqueles poemas que... O mar... Não. A mar é como a mar. Não sei o que fala. A mar é como o mar. Mas tem. A mar é como a mar. Tem essas coisas. A mar é como a mar. Quero andar. Andar? Para onde? Para o mar. É isso. Eu vou fazer depois essa parte de entrevistando e clavando com esse sarcasmo todo. E vou traçar esse forte. Pode fazer. É uma bosta. Essas coisas são uma bosta. Pode fazer. O pessoal no chat está falando. Rimar amor com dor. Amores com flores. Não. Tem uns arrombados que rimam a mesma palavra com a mesma palavra. Olha. Colocaram aqui a hashtag. Trevisan Poetizo. Eu já fiz música, né, gente? Eu fiz música para a banda de rock, né, gente? Não quer dizer um grande valor literário, mas está lá, né? Então, brincar com a forma... Primeiro você tem que saber o que é brincar com a forma. O que é uma rima rica? O que é uma rima pobre? O que é uma rima toante? Enfim. Você tem que saber o que você está fazendo. De preferência. Tem gente que faz isso de forma muito orgânica. Muito natural, assim. Obrigado, cara. E com a Trevisan. O Luiz aqui no chat falou. Trevisan Poetizo. Mandou o improviso. Mas se você está me perguntando como fazer, é porque provavelmente você não sabe fazer sem técnica. Então, use a técnica como sua aliada. Como uma ferramenta para trazer à vida aquela ideia. Transmitir a mensagem que você quer passar. E depois disso, eu recomendo também, na hora que você estiver escrevendo, dica muito mais prática. Existem na internet dicionários de rima. Olha só que coisa maravilhosa. Tem um site muito bom chamado Poeta Vadio. Você digita lá a palavra e ele te dá algumas noções de rimas. Claro que o Poeta Vadio não vai fazer a poesia para você, né? Ah, dependendo da poesia, faz, viu? Ele vai te entregar lá um milhão de palavras. Se você digitar amar, ele vai colocar amar. Amor não vai colocar dor, vai colocar de tudo. Aí entra o seu centro crítico de escolher quais palavras usar e como. Mas é, dá uma ajuda. Nossa, um livro de... Meu, vou lançar A Poetiza do CEO na Amazon. E eu vou ganhar muito dinheiro. Vai ser um livro de poesia com a história da poetiza que encontrou o CEO e se apaixonou. Tá, Treviso, já que você está falando, então vamos falar do teu conto do Crônicas Atormenta 3. Falamos já que ele é um conto bem pequeno, realmente em tamanho, mas mesmo assim muito bom. O final dele é bem pesado, de certa maneira. Pesado não, ele é impactante, assim. E acho que é um exemplo de como o tamanho não quer dizer que a história vai ser boa, não necessariamente. O tamanho é documento. Como é que é? E outras palavras... Também não é documento. E outras palavras é isso. É isso aí. Então... Pode falar, fala. Não, foi um conto que eu escrevi na época da Guerra Arturiana, quando eu estava tendo as votações lá de Ilden e Belefeld no Facebook, na época da Guilda do Macaco. E aí eu tive uma ideia... Assim, existem pessoas que estudam, tipo a Karen, e tem pessoas que, tipo, pensam num plot twist e depois arranjam uma desculpa para escrever o plot twist. Esse sou eu. Então, tipo, você pode... Às vezes você não sabe o que... o que vai ser a história direito, entendeu? Mas você pensa, assim, tipo... Ah, sei lá. E se no final todo mundo for texugo? Entendeu? Tipo, não é um grupo de aventureiros, é todo mundo texugo disfarçado. Aí, beleza. Aí você vai, tipo, nossa, que caralho, ia ser muito louco. Porque o pessoal ia ficar... Aí você tem que inventar uma história para chegar até aí, né? E aí foi meio isso que eu fiz. Tipo, eu não posso falar muito, porque senão perde completamente a graça e já não é tão... Já não tem tanto material assim. Ele é curto porque eu fiz ele no Facebook, na verdade. Eu fiz no grupo... No grupo dos conselheiros. Não lembro se foi no dos conselheiros, se foi na Masmorra já. Então foi um post mesmo. Não era uma ideia. Não era ideia fazer um super conto para ser publicado em algum lugar. E era uma ideia baseada nisso, baseada na campanha de ódio dos puristas, no que isso podia acarretar, e baseado muito na expectativa que o leitor médio de fantasia e o nerd mais básico tem do que é a fantasia ou do que devia ser Tormento. Então ele se baseia muito não só no plot twist da história, mas no plot twist da expectativa, é tipo meta-leitura do cara para falar umas palavras difíceis. A pessoa não está esperando o que vai acontecer. Ela acha que ela sabe o que vai acontecer. Ela acha que vai acontecer uns plot twists e, na verdade, o que acontece é outra coisa. É exatamente isso. Eu li o conto e é bem isso. Chega no final e tu... Que incrível. Porque a história com plot twist você pode fazer de vários jeitos. Você pode ficar jogando pistas para o cara achar... Porque o leitor gosta de se achar esperto. Nem sempre ele é. Perdão. Mas o escritor ou escritora tem que ser mais esperto que o leitor. Mas você tem que fazer de conta que ele é esperto. Você tem que dar alguma coisa para ele achar que ele está sendo muito esperto. Para ele achar que ele sabe o que está acontecendo. Ou você faz ele relaxar. Tipo, a história é uma história comum. Tudo bem. Vamos ver o que acontece. E aí você dá uma paulada na cabeça dele. Você induz o leitor para um caminho, digamos, pensando já em depois voltar a isso. É tipo ilusionismo. Tipo mágica de aniversário. O Alan Moore fala num texto que o escritor bota o cara, leva o leitor por um corredor até ele ficar tranquilo. E quando ele fica tranquilo, ele dá com um taco de beisebol na cabeça dele. Essa é a minha bíblia de escrita. É. Tem gente fazendo a palavra mais complicada aqui. O anticlimax da metalinguagem semiótica. Vamos fazer de conta que eu estudei tudo isso aí. É porque na vida, assim, ou você estuda muito ou você faz há muito tempo ou você faz há muito tempo e estuda muito e vira muito foda. Entendeu? No meu caso, eu só faço há muito tempo e aí eu acerto umas coisas. O conto é curto porque eu não tenho conseguido escrever textos muito longos. De acordo com o Guilherme, eu fico muito envaidecido. Eu não preciso de muitas palavras para escrever o que eu tenho que escrever. isso tem vários motivos não muito interessantes, mas o interessante talvez seja o fato de eu estar escrevendo mangá há muito tempo também. E, ao escrever mangá, você aprende a conter as suas ideias no balão e a conter as histórias, a aprender a limitar a sua história, a caber em 10, 20 páginas. Então, você acaba ganhando um poder de síntese muito grande. Então, tipo assim, embora eu ache que meus amigos escritores, principalmente a Karen e o Cassaro aqui presentes, conseguem usar bem bastante palavras, eu escrevendo me dá desespero usar muita palavra para descrever um negócio que tipo, mas eu não posso fazer isso um sonho, um parágrafo. Lógico que tem a ver com estrutura e tal, mas é um tipo de estrutura que eu não tenho conseguido não tenho conseguido usar. Eu fico surpreso quando estou lendo, às vezes, um romance e eu estou lendo e, assim, sei lá, é um capítulo ou uma parte do romance e eles estão no mesmo lugar e meio que aconteceu três, quatro coisas e foi, de fato, interessante e foi divertido e você vai ver, tipo, já foi duzentas páginas e eu falo, como o cara conseguiu escrever duzentas páginas sobre isso e ficar legal? Porque eu, no momento, no momento, eu sou incapaz de fazer isso. Mas é, a Clarice Spector tem uma frase que eu acho incrível que ela diz, a simplicidade dá muito trabalho e tu conseguir essa síntese e, na verdade, passar uma ideia com menos palavras não é um demérito, pelo contrário, é um mérito. Não é fácil, desculpa. Pode falar. É, eu acho que tu tem essa capacidade de instigar com poucas palavras, por exemplo, tu agora há pouco falou da poetisa e o CEO, eu fiquei pensando, assim, ah, uma história incrível, imagina assim, para mim, essa história começa com ela colando, assim, a poesia num poste e aí vêm os caras, assim, uns guardas, assim, de preto e prendem ela, botam na musina e levam por um morão na garagem. Você sabe de quem era esse poste que você falou? Ele é dono de tudo aqui, inclusive os postes daí entram o CEO. E aí começa a história que encaixa. Pode ser? Não, e a poesia é uma poesia sobre lucro, porque, normalmente, o poeta, ele não está interessado em dinheiro, mas o subtexto da poesia dela era justamente sobre a ambição de crescer na vida e ter dinheiro e ele consegue enxergar isso na poesia dela. Cara, que sensacional, ele pode estar, tipo assim, ele começa a ver amargurado, assim, no topo da torre dele, assim, ah, eu tenho muito dinheiro, não sei mais o que fazer, minha vida é muito triste. Eu não tenho ninguém para passar o meu legado que possa dividir comigo, que tenha esse mesmo tipo de ambição, porque todas as pessoas, não, eu não vou ficar falando essa merda e tomar o tempo do... Adorei que a mulher é presa em uma limusine. Sim, é preso em uma limusine. Vamos acabar aqui, o pessoal já está perguntando quando sai a poetisa e o CEO. Exatamente. Não, mas olha só, olha só, ele está... Vamos colocar no cronograma de lançamentos da Jamborra. No império dele, e ele vê os guardas dele levando ela na limusine presa, e aí, só que cai o poema, assim, cai a folhinha, assim, ele pega no chão, assim, e ele pergunta para o guarda, assim, ah, o que que é isso? Ah, não, só alguém que colou uma coisa no seu poste, assim, ó. Já era. Olha, assim, ele vê o poema e é tocado, assim. É, ele se apaixona primeiro pelo poema. Pelo poema, nossa. Mas é que ele não é que ele se apaixona, mas ao mesmo tempo, porque, tipo, isso toca na ambição dele, no lance de querer ganhar grana em ser... E ele jamais esperava isso de uma poetisa. Vai ser nove ou de três deitê, eu estou anotando tudo aqui. Ela faz poesia e volta nos caduques. Ó, o André Macedo Matos comentou aqui no chat, aqui, eu vou entrevistar, que o nome vai ser Jonathan Jumbo e a Poetisa. O senhor ficou um pouco mais personalizado agora como Jonathan Jumbo. Pô. Então, pessoal, quem esperava o primeiro material aí de 3DT Victor, o Cassano falou que já está produzindo, então, aí, ó, com essa ideia de agora. Olha. Então, aguarde. Esse vai ser o segundo ou terceiro, mas vai sair. Certo. Falando, então... A Marcela já está no chat implorando para fazer a Poetisa que está no Tarraduk. Não, olha aí. Assim como a Poetisa no fundo do seu coração, eu só quero a parte da grana. A ideia foi minha. Tá, mas antes da gente avançar, eu acho que o Matheus está querendo ir para o próximo conto, eu gostaria de lembrar que esse não é o único conto curto, recente, recentemente publicado do Trevisan, que ele também está no Curto e Fantásticos do Homem 2. Ah, é verdade. É, nosso autor... Esse é mais curto ainda. Nosso autor convidado e o primeiro... Olha só, o Trevisan, ele entendeu, é assim, ele escreve curto e aí ele vai ser sempre o primeiro. Então, o primeiro conto do livro é do Trevisan e esse livro também está no jambô, tá? Também entra no... Eu te dei um mais curto ainda, só que era curto demais porque tinha que ser por muito curtos e fantásticos. Sim, é. E aproveitando que a Kali comentou do Curto e Fantásticos sobre o Crônica da Tormenta, nós estamos falando do volume 3 aqui, o legal dos contos, quem quiser adquirir o volume 3, não é preciso ler o primeiro, o volume 1 e o volume 2 do Crônica da Tormenta para ler o 3, todos os contos são independentes. É legal, claro, ler os anteriores e saber mais do Lorde de Tormenta, de todo o universo de Tormenta, mas não é preciso ler o 1 e o 2 para ler o 3, os contos são independentes. Certo? Mesma coisa para o Curto e Fantásticos. Mesma coisa para o Curto e Fantásticos. Inclusive, o Curto e Fantásticos está esgotado, muito feliz. Comprei o 2. Inclusive, só para encerrar esse assunto, eu vou botar no... Eu vou botar ali no chat um outro conto que tem no meu Medium, que não saiu em lugar nenhum. É muito pertinente no dia de hoje, inclusive. quem quiser ler. Ler e comentar. É. Por favor. Isto aí. Perfeito. Mas foi isso. Foi só uma ideia. Às vezes, você tem uma ideia curta que às vezes você fica esperando ter uma ideia maior para encaixar e às vezes não precisa. A ideia curta mesmo se sustenta e é isso aí. faz sentido. Cassiano, no teu caso, o conto que está no Crônicas da Tormenta no volume 3, é uma ideia que já existia? Ela surgiu agora? Como é que foi trabalhada? Então, isso não era um conto. Não era para existir da forma como... Ah, não. Espera aí. Eu tenho que dizer que foi tudo planjado. Não, não. Falando sério. De nós aqui, eu, apesar do que o Mauro diz, do que tu... Eu sou o... o mais distante possível de um escritor. Porque eu nunca me entendi como escritor. Eu comecei como quadrinhista, eu fazia quadrinho. Eu desenhava quadrinho mais do que escrevia quadrinho. Comecei adorando quadrinho e fazendo quadrinho. E tive uma época que eu tive uma doença crônica, eu tive uma cefaleia crônica que eu não conseguia mais desenhar. Eu tinha dor, muita dor quando eu tentava desenhar. Então, eu pensei, pronto, danou-se. O que eu faço agora? Aí, eu comecei a escrever. Aí, eu comecei a tentar aprender a escrever. Saiu... Aí, saiu Espada da Galáxia. E depois, eventualmente, eu me curei e voltei a fazer quadrinhos. e o Charlie Schultz, o criador do Snoop, ele costumava dizer que ele... ele não era... ele era só uma pessoa razoável. Porque ele... se ele fosse o escritor... se ele escrevesse bem, ele seria um escritor. Se ele escrevesse bem de verdade. Se ele desenhasse bem de verdade, ele seria um ilustrador. Então, ele dizia que não fazia nenhuma das duas coisas muito bem. Por isso, ele fazia só quadrinhos. E eu sempre fiz quadrinhos a vida toda. Então, é por isso que nem pra um lado e nem pra um outro eu me considero muito bom. Mas, às vezes, eu tenho vontade de escrever livros. Sim, só livros. E esse... esse livro que eu comecei, ele era pra ser uma história prequel. uma história anterior ao mangá da Holly Avenger. Contando como os personagens chegaram até ali. E eu tenho essa ambição ainda de fazer... de terminar esse livro. Só que aí apareceu... tem uns pedaços dele escritos, não muita coisa. Apareceu o Crônicas. Falei, o quê? Eu vou ficar sem conto nesse livro? Não? Peraí! Aí eu quero ter um pedaço do que era o livro do... de Tormenta de Holly Avenger e falei, ó, meu conto, ó, tá aqui. Meu conto, eu tenho. Eu tenho. Tá aqui. E esse trecho que, na verdade, acaba formando uma... uma história completa. Infelizmente, o meu não tem final surpresa porque todo mundo sabe o que aconteceu. Também não vou contar qual é o final, mas todo mundo vai ler e todo mundo... Ah, isso eu já sabia. Ah, mas todo mundo viu Titanic, Cap. Porque todo mundo todo mundo assiste o filme do Jesus, né? Paixão de Cristo no cinema. É verdade. O importante nesse caso não é o destino, é a jornada. Ler a história ao longo do conto que é o interessante. É, os amigos que você faz vão estar correndo o caminho. E o que eu posso dizer é que é uma história de Mestre Arsenal que acontece no passado. É a história do Mestre Arsenal quando ele teve o filho dele, Orsonilson. Agora tudo faz sentido. Nossa, não. Na verdade, era pra ser isso a nova vez da Alisandra. Só que aí descobrindo que era menino. em algum lugar existe o Orsonilson. Orsonilson é canônico. A mãe da Alisandra ficou tão feliz de ter uma filha. O legal da história que o Cossário estava contando pra nós que pode ver que parece muito história de personagem de jogador, né? Quando ele disse mas como é que tu tem habilidade aqui de escritor se tu é quadrinista? Não, é que teve uma vez que eu fiquei doente daí eu tive que me dedicar a outro tipo de... Ah, tá. Então pode colocar a perícia. Parece indicativo que eu tenho uma ficha mais completa. Não, o meu background é o mais porque sou uso das histórias do RPG porque o cara quando tem preguiça de inventar o personagem dele Ah, eu sei lutar porque meu pai era guerreiro eu sei fazer magia porque minha mãe era maga. É mais ou menos isso. Ah, se funciona não tá errado, né? Mas é isso. É um lance lá que acontece acontece antes de que o Arsenal chegar a Arton. É, o que eu ia comentar o conto não é exatamente em Arton, né? Mais mistério. O que o mundo sabe sobre o Arsenal é que ele não é de Arton ele veio do mundo do Sayajin. Ele não é daqui não é de lá. E essa história acontece pode ou não acontecer no mundo nativo dele. pode ou não contar o que aconteceu com o mundo dele. Para saber mais, pessoal Crônicas Atormenta volume 3 está aí. para encerrarmos então o Gui vai falar um pouquinho do seu conto. Pois é. O meu conto na verdade ele saiu na Dragão Brasil foi a prévia do Crônicas que saiu na revista. Então até vai ter gente que vai ter lido já. Mas ele saiu porque eu queria que ele tivesse um desenho. Olha só que eu falei aí ganhou um desenho muito legal do Duck tem o protagonista Tomáquios correndo e tem um cachorro também. E o cachorro não tem no conto eu pensei em editar o conto para botar o cachorro. Tem a Ayla também. Tem, tem a Ayla também. Tem muitas coisas. Eu acho que eu vou depois lançar a versão do diretor do conto com o cachorro e a Ayla. Exatamente o cachorro. E na real a moral desse conto é o seguinte a gente tem Tormenta os The Fow que são uma raça muito legal é uma das raças bem icônicas do cenário. Só que como os The Fow são uma criação eles não existiam originalmente no cenário eles foram criados na época do Tormenta RPG então não tem ainda não tem muito personagem em The Fow que eu lembro de cabeça tem o Hall of the Avengers Paladina que é o Francis e tem o Icabod do Jai da Alma e do Deus do Labirinto e tem o Marquius que é o NPC que surgiu no Manual do Combate mas para existir para dar um exemplo do que era a classe lutador uma classe nova e era um personagem que era um personagem meu de RPG de mesmo numa campanha do No Now que a gente transpôs para Tormenta e foi um dos primeiros eu acho que foi o primeiro Lefeu de Tormenta na verdade e a gente queria ter trabalhar mais com o Lefeu e só que o Max na verdade não tinha muita história ele era um personagem que tinha uma função mais dentro do jogo de servir para exemplificar a classe ele foi ao contrário da maior parte dos personagens que surgem em livros ou quadrinhos no ambiente da narrativa ele surgiu num suplemento de jogo então ele merecia coitadinho ter um pouquinho de aprofundamento ele até ele aparece no Deus do Labirinto ele é um é sensacional melhor momento Deus do Labirinto tem uma fala dele que eu coloquei em Adeus no Labirinto aí eu mandei para o Gui editar o livro e ele me devolve o livro como comentário e tem aquela fala ele escreveu assim sou incapaz de editar esse trecho adoro essa fala melhor mas o Max merecia um pouquinho de estofo ter um um pouco mais de detalhamento e aí eu acabei escrevendo a história de origem dele motivado pelo fato de ele ser de de tapista da cidade de Tiberos a capital do reino dos minotauros e eu não é um grande segredo que eu curto essa estética mais inspirada na antiguidade clássica apesar de fantasia medieval ser o meu gênero favorito eu também gosto muito dessa fantasia mais antiga e também curto esse lance de fantasia urbana e dentro de de fantasia urbana a cidade de Tiberos que é um pouco obviamente inspirada na Roma antiga ela acaba se prestando até mais do que a própria Valkária porque muitas das instituições que a gente tem no mundo moderno surgiram em Roma então se tu faz uma história ambientada numa versão fantástica de Roma tu consegue colocar coisas modernas tipo que tem hoje em dia e encaixa bem não soa anacrônico soa fantástico e normalmente quando o cara pensa em história tipo a história romana o cara pensa só Gladiador porque né cinema Hollywood e metade dos filmes são de Gladiador inclusive tem o Gladiador que é um filme de Gladiador que se chama Gladiador é um filme bem honesto é um surto de originalidade não tem plot twist é a história de um Gladiador mesmo só pra vocês saberem e apesar de gostar de Gladiador como todas as pessoas de bom senso tem mais coisas interessantes nesse tipo de de fantasia então apesar do Marco ser um lutador de arena a história de origem dele é muito mais um lance urbano ele é um menino de rua e ele se envolve com um crime organizado que também era uma coisa que existia na Roma História e que existe em Tiberos e acompanha toda essa andança dele pela cidade até ele ir crescendo e se estabelecendo então pega mais esse lado de é quase um lance Guy Ritchie assim pra quem conhece que é um diretor inglês que faz um monte de filme de bandido urbano claro ele escreve muito melhor do que eu não tô me comparando mas ele inclusive fez um filme do Ray Arthur também boa trilha sonora inclusive e essa pegada tipo assim na visão dele o Ray Arthur era um cara meio de rua um molecão assim bandidinho enfim tudo que ele toca vira uns bandidos e e ele era marido da Madonna o Guy Ritchie não o Ray Arthur numa trívia não solicitada mas então basicamente é isso ele começa molequinho assim pivetinho não tem cachorro infelizmente apesar do desenho e e o conto dá essa visão do que é a cidade dos Minotauros eu acho um lugar super bacana de explorar apesar de ser bem explorado no Deus do Labirinto no Deus ele é visto mais do ponto de vista de cima né da nobreza e ele tá lá embaixo na sarjeta e tem combate né que nem eu falei lá no início do programa a vantagem do conto é que teu personagem consegue vencer quando tu acha legal é difícil assim às vezes vem aquele um ao contrário de certas pessoas não solicitado Trevisão Oi eu as massas gritam seu nome o que que eu fiz o que você não fez o que que eu não fiz momento Roma ai que show a gente tá na nova fase do podcast tem outros memes passou meme é primeira momento Roma é segunda temporada e tal 115 podcasts 115 116 116 hoje eu acho caramba sério mas não pode ontem foi o 100 não já meu não é porque você não participa que a fila não anda olha lá tem o Jorge ali que nem é do podcast mas tá ali isso aí pessoal então vocês puderam ver aí que os contos são bem variados cada um com um estilo bem diferente vários tamanhos tem dodeca sílabo de 13 partes tem conto bem curto que consegue entregar muito tem o mestre arsenal também tem inclusive prévia do conto do gui na dragão brasil por isso que vocês devem assinar dragão brasil.com.br você pode ver muitos materiais de tormenta do universo de tormenta são apresentados lá em primeira mão é uma maneira de vocês ter acesso a muitas coisas antecipadamente assine dragão brasil.com.br quem quiser também ser conselheiro pode participar dos debates e dar sugestões pro cenário pra tormenta os vários projetos que existem aí 1380 victory também foi anunciado e formado primeiro na dragão brasil né marcelo cassaro inclusive vou pedir começar então pra pedir vocês dando os recados finais pro cassaro falar então como é que estão os projetos de 1380 e outros que tenham por favor então o recado dos sinais é isso mesmo o próximo manual 1380 agora 1380 victory ele está está em andamento as regras estão ficando redondinhas de vez em quando a gente cancela e muda tudo começa tudo de novo mas está indo bem o 1380 victory ele começa com uma linha de light novels eu e a marcelo alban estamos escrevendo as primeiras light novels funciona assim ela escreve aí eu pego eu despejo um caminhão de bobagem em cima e é o que sobra depois é o que vocês vão ler tem ilustrações da da erica da erica o ano da rolyabanger já está tudo pronto está lindo fabuloso vocês vão curtir demais 1380 vai bem e mestre arsenal vai bem também ele tem esse conto nas crônicas tem um outro projetinho super secreto envolvendo o mestre arsenal eu e o lucas born estamos fazendo olha aí vocês já viram no na página no facebook da dragão da revista dragão coloquei um trecho de alguma coisa ali aquilo é só um trechinho bem pequenininho de uma coisa muito maior no grupo dos conselheiros eu lembro disso nossa muito fato aquilo é parte de algo muito maior envolvendo o mestre arsenal respondendo a grande pergunta que não param de fazer sobre o mestre arsenal como é que o mestre arsenal virou o deus da guerra e eu respondo todo mundo sabe como ele virou o deus da guerra ele bateu no deus antigo e pronto mas as pessoas não se satisfazem só com essa resposta elas querem fazer querem saber o que mais então essa história é muito comprida para contar agora mas uma vez um amigo nosso também teve uma briga na praia contra uns 15 caras e ele não contava como foi a luta que ele ganhou por minha culpa inclusive mas ele não contava não, mas e aí o que aconteceu ah, e aí ele caiu e aí ah, e ele não levantou mais aquela não tem como uma história dessa não ser contada em detalhes então o pessoal não estava muito contente com a explicação resumida de como o mestre arsenal virou o deus da guerra isso precisa ser contado em detalhe e é muito detalhe olha é muito detalhe por isso está demorando mas sim existe esse projetinho com o mestre arsenal vocês já podem ir se aquecendo não tem data não tem data não tem data vocês podem ir se aquecendo com o Crônicas que já vai contar um pouquinho e já vai pronunciar o que vem pela frente é verdade não tem data não tem data sai quando ficar pronto ah, e o que mais? e fora isso é, e tem ameaças de Arton também que toda semana eu escrevo mais um pedacinho mais um grupinho já tem capivara garanto que tem capivara tem igreja de arsenal tem arsenal no ameaças também tem arsenal pra todo mundo de tudo que é jeito de tudo que é jeito perfeito trevisão recados finais projeto que você está trabalhando ah, cine cine é dragão meu projeto é o Dragão Brasil projeto de vida projeto de carreira aí vou ficar rico com essa porra é assine a Dragão Brasil esse mês no Dragão Brasil tem a segunda parte do preview de 3DT Victory e tem o preview da Light Novel da Marcela com o Caçado da Marcela com o Caçado olha só que legal Marcela e Caçado eu deixei de ter primeiro nome já faz tempo é exato e aí tem o preview da Light Novel com uma arte da Erika é que a gente está se esforçando muito para não falar que a Light Novel é do Marcelo e da Marcela é Marcela e Marcela parece o nome de dupla de cantor romântico dos anos 80 tipo o Jânio tem uma arte da Erika tem um easter egg tem easter egg tem easter egg no texto também e está muito legal já editei já foi corrigido já está diagramado está muito bacana essa história dos 15 caras aí eu sei a história completa mas aí vocês vão no meu na minha tweet que eu conto no tweet.tv barra JTM Trevisan aí eu conto essa história que aconteceu por minha culpa inclusive foi ridículo mas por isso não bebam que mais que mais LED tem pacote de LED tem LED agora em arquivo digital para quem não queria comprar físico no site da Jambô também tem os pacotes da Dragão Brasil para quem perdeu todos esses anos de Dragão Brasil porque não tinha caráter mas agora recuperou você pode comprar todas as revistas desde 2016 num pacote só ou comprar as revistas do ano passado tem lá no no site da no dragobrasil.com.br esse mês tem Monster Chef tem o primeiro monstro que a gente fez na nova fase do Monster Chef vai sair na Dragão Brasil eu vou diagramar hoje ou amanhã e aí o Monster Chef ele é meta da Dragão Brasil e essa meta precisa ser batida todo mês para a gente soltar os monstros vai ser uma pena se vocês não baterem a meta porque a gente já tem ilustrações da maior parte dos monstros porque o Henrico que fazia as ilustrações da primeira fase do Monster Chef voltou para o livre espontâneo e a vontade e ele está fazendo as ilustrações e ele virou o ilustrador oficial do Monster Chef de novo inclusive a ilustração por exemplo do último monstro que tem as mãos de vela lá ele já fez ele já fez e está muito foda se eu me sentir muito bem eu posso postar no grupo dos conselheiros talvez só para vocês terem um aqui no chat o pessoal o Davis o Anderson vários estão perguntando do Rancora o monstro que não ficou com esse nome mas o clássico o Rancora eu vi o esboço a lápis mas eu não vi terminado não são dois monstros por revista é um monstro por revista e a gente tem o teste de uma sessão a gente tem um teste do que pode vir a ser uma sessão nova na revista a gente vai lançar nessa edição e ver o que vocês acham como é que o pessoal reage para ver se a gente continua ou não e é isso acho que eu falei tudo que eu tinha que falar isso aí perfeito dragãobrasil.com.br então pessoal cine lá sim Karen por favor recados finais pessoal eu vi algumas pessoas na internet olhando para a capa do Crônicas da Tormenta falando meu Deus o que é isso o que é essa cabeça gigante de todo cheia de tormenta são pessoas que não leram Adeus no Labirinto todo mundo sabendo você é atrasado sem saber o que está rolando importante que é isso que vocês veem na capa já aconteceu não vai acontecer no Crônicas da Tormenta aconteceu em Adeus no Labirinto então leiam Adeus no Labirinto para ver não é mais spoiler dizer o que acontece mas enfim não vou falar vejam lá o que aconteceu de onde surgiu essa cabeça gigantesca do tamanho de uma cidade e e recebam o meu puxão de orelha porque vocês estão atrasados na leitura não tem caráter faltou caráter faltou caráter e você está passando vergonha porque todo mundo já sabe quem ainda não leu Deus do Labirinto pessoal está aí o link aí no chat podem comprar no site da Jambô Editora e ler então ficar sabendo todos esses detalhes que a Karen falou não ficar tão perdido na vida obrigado Karen Gui por favor não terminei ah não terminou desculpa vai lá pessoa com muitos projetos é isso aí muita coisa vai lá lembrando que todos esses livros entram na promoção de frete grátis acima de 100 reais ganhe seu pôster tudo mais e eu sobre o projeto que eu estou fazendo agora eu estou escrevendo o livro do Nerdcast RPG né e ao mesmo tempo estou escrevendo um ensaio sobre como ser um escritor profissional então são duas coisas muito divertidas que o pessoal está adorando saber a respeito e eu estou falando sobre no meu Twitter então acompanhem Twitter arroba Karen Soarelli eu fico perguntando lá gente me deem sugestões de autor que escreve distopia gente me deem sugestão de autor que começou como independente e virou publicado numa editora de prestígio e aí o pessoal está participando do meu ensaio e às vezes eu falo algumas coisas do livro-jogo do Nerdcast RPG mas eu falo em códigos porque meio que é tudo segredo aí perfeito isso aí Gui projetos atuais que pode nos contar na verdade mano o recado é continuar acompanhando aqui o canal assinem se possível se vocês assinam a Amazon Prime é de graça acompanhar o canal aqui se não está bem baratinho agora ainda em setembro tem promoção está mais barato ainda tem alguns benefícios bacanas e essa sexta-feira a gente tem Monster Chef de novo Monster Chef é sempre na última sexta-feira do mês acho que o episódio final foi bem bacana em princípio a gente vai repetir o elenco que foi eu o Cassaro Trevisan e o Rafael Oswald divulgo meu irmão então no último episódio a gente fez um monstro muito bacana que contra todas as reclamações o Trevisan ficou com mãos de vela e vamos ver que tipos de mãos o novo monstro vai ter é isso aí perfeito sigam também as redes sociais da Jambô Editora pessoal novidades nós vamos anunciando lá programas novos que podem surgir toda a nossa grade de horários acompanhem também nosso YouTube o canal lá os programas são sempre postados lá e ativem o sininho também do YouTube para vocês saberem quando um novo programa entrou lá no ar certo obrigado a todos por acompanharem então nós Crônicas da Tormenta 3 está disponível no site da Jambô Editora adquiram lá e acompanhem nossa programação hoje tem legado do ódio às 8 horas aqui no canal no tweet da Jambô Editora certo tchau tchau a todos boa tarde e aí tchau 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 tchau